Oi, irmãzinha, tá falando com algum amiguinho? Você pode me explicar isso? Ah, amiguinho, irmãzinha, eu nunca faria compra sem você. Eu sei que você gosta de fazer compras, mas... Ah, nem parece comigo, eu fazia assim. Ai, amiga, eu odeio a minha irmãzinha. Mas, não, eu não falei isso. É uma outra menina que se parece comigo, entendeu? Não, você pode me explicar o que é isso? Mas essa mulher nem parece comigo. Eu tenho cabelo leso, menina, eu não tenho enrolado nas portas. É, eu sou mais bonita que essa menina aí. Eu não ligo pra pessoas que não são parecidas comigo. Então, eu... Não, me explica essa foto que tá dizendo. Ah, tava com isso. É, mas eu já estou explicando. Não sou eu nesse vídeo. E eu gravei... Quer dizer, elas gravaram eu fazendo compras. Porque eu estava comprando uma roupinha pra você. E por... Era uma surpresa. Eu não gosto de roupas. Não? Não, pode não. Ah, desculpa. Eu não quis fazer isso. Por favor, me perdoa. Me perdoa. Tá, vamos deixar isso pra lá. Então, deixa isso. Então, esqueça. Ah, então tá. A gente vai fazer compras hoje à noite, tá bom? Dá licença. Eu vou lá me trocar. Quem aceitou? Mas que traje é este?